O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, participa da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, apresentando observatórios de inovação para cidades sustentáveis. A conferência está sendo realizada na cidade de Glasgow, na Escócia, e até o dia 12 de novembro reunirá representantes dos 197 países signatários da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O Centro de Gestão e Estudos Estratégicos estará presente com o Side Event Oficial da COP26, que acontece nesta terça-feira, dia 9, às 13h30 da tarde, no horário de Brasília. O evento é promovido em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a República da Ruanda e a Organização de Sustentabilidade, Urban Shift, com o objetivo de debater a importância da governança de multinível para a promoção de cidades com zero carbono. Esta edição da COP26 deve estabelecer as regras para mercado global de carbono, regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris e definir as principais linhas de ações para a descarbonização da economia, em especial o financiamento para os países em desenvolvimento. O Side Event apresentará exemplos de governança na prática, discutindo com os governos locais e nacionais, assim como a comunidade internacional, podem se unir para alcançar seus objetivos climáticos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.